Seu celular congestionou, por isso não quer responder, né? Será que tá de novo amor, ou me fazendo de mané? Só porque saí com a piriguete, você não quer mais falar comigo Você é minha vaqueira, da piriguete eu sou só um amigo Então não fica molada, me responde aí, se não falar comigo continua a insistir Eu vou te ligar, vou te cutucar, pois minha vaqueira não venha me bloquear Aô, minha vaqueira, olha as mensagens aí do seu vaqueiro Se você não responder, aí você machuca o coração do seu bebê Aô, minha vaqueira, olha as mensagens aí do seu vaqueiro Se você não responder, você machuca o coração do seu bebê Olha as mensagens aí do seu vaqueiro Seu celular congestionou, por isso não quer responder, né? Será que tá de novo amor, ou me fazendo de mané? Só porque saí com a piriguete, você não quer mais falar comigo Você é minha vaqueira, da piriguete eu sou só um amigo Então não fica molada, me responde aí, se não falar comigo continua a insistir Eu vou te ligar, vou te cutucar, pois minha vaqueira não venha me bloquear Aô, minha vaqueira, olha as mensagens aí do seu vaqueiro Se você não responder, você machuca o coração do seu bebê Aô, minha vaqueira, olha as mensagens aí do seu vaqueiro Se você não responder, você machuca o coração do seu bebê Assim Aô, minha vaqueira, olha as mensagens aí do seu vaqueiro Se você não responder, aí você machuca o coração do seu bebê E é só no balançar, é só no balançar Ela virou, virou, ela virou em mim Virou porque eu sou gostoso e safadinho Se vai no balançar, vem, vem Forro pisado, os bós de pegada Só forro, bós, vem, vem É forro pisado, volume 7 E o mar ferreira, de inculcações Sou bom de pegada Ela se envolveu Quer saber quem é ele Esse bruto sou eu Sou bruto e carinhoso E pronto pra amar Eu sou a ferramenta De fazer mulher pirar Ela pirou, pirou Ela pirou em mim Virou porque eu sou gostoso e safadinho Ela pirou em mim Virou porque eu sou gostoso e safadinho Bora balançar Música do meu parceiro Jaime Ramos Bora, simbora, simbora Bora balançar Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem o mar ferreira Divulgações Com potência Com potência Com potência Sou bom de pegada Ela se envolveu Quer saber quem é ele Esse bruto sou eu Sou bruto e carinhoso E pronto pra amar Eu sou a ferramenta De fazer mulher pirar Ela pirou, pirou Ela pirou em mim Virou porque eu sou gostoso e safadinho Ela pirou em mim Virou porque eu sou gostoso e safadinho Simbora balançar Bora balançar Lorosa É pra dançar Até gastar Signbo na chinela Vem, 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 vem Filma, perreira Divulga às marmas Forró pisado, os dois de pegada Fiz a paixão na conta do forró pisado Ao pegar esse avião Deu vontade de descer Mas ele já saiu do chão Faltou tempo pra dizer Eu amo você, eu amo 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 Eu confesso, eu chorava Com saudade de você Você nem me escutava Eu queria só dizer Eu amo você, eu amo 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 Eu amo você Meu amor, me arrependi De ir pra longe de você Coisa de Deus, eu sobrevivi Em uma chance, eu vou dizer Eu amo você, eu amo 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 Eu amo Eu amo você, eu amo Eu amo você, bebê Então chama tecladeiro É o tecladeiro mais apaixonado É o rock Roda os teclados Se bora, bora Se é pra falar de amor Forró pisado, fala Oh, coisa boa É falar de amor Forró pisado Os boys de pegada Cada minuto e segundo longe de você Me falta o chão, me falta o ar Dá vontade de morrer De morrer Quantos minutos e segundo pra te encontrar Sentir o seu carinho e poder te amar Te amar Mas parece que o segundo se transforma em minuto E daí penso que o dia nunca vai passar Nunca vai passar Fico doido, fico louco nesse apartamento Não consigo te esquecer sequer em um momento Só penso em você Eu quero que eu quero que me Eu quero que entenda Eu quero que me entenda Eu quero que me entenda Que nada é maior Que meu amor por ti Nem as estrelas Nem as estrelas Nem as estrelas Que nenhum infinito Pode atingir Eu quero que me entenda Quero que me entenda Que nada é maior Que meu amor por ti Nem as estrelas Nem as estrelas Nem o infinito Pode atingir O que eu sinto por você Oh, negócio bom Forro pisado Ao vivo No estúdio Tropical Miss Bora falar de amor Cada minuto e segundo longe de você Me falta o chão, me falta o ar Dá vontade de morrer De morrer Quantos minutos e segundo pra te encontrar Sentir o seu carinho E poder te amar Te amar Mas parece que o segundo se transforma em minutos E daí penso que o dia nunca vai passar Nunca vai passar Fico doido, fico louco nesse apartamento Não consigo te esquecer sequer em um momento Só penso em você Eu quero que se entenda Eu quero que entenda Eu quero que entenda Que nada é maior Que meu amor por ti Nem as estrelas Nem as estrelas Nem o infinito Pode atingir Eu quero que entenda Que nada é maior Que meu amor por ti Nem as estrelas Nem as estrelas Nem o infinito Pode atingir O que eu sinto por você E é porro pisado Falando De amor Porro pisado Os bois de pegada Mais uma vez Pra tocar seu coração Bora balançar Olha só O meu violão Tá cheio de pó Jogado no corão Não posso ouvir Bruno Chitão Que dói o meu coração Porque lembro De nós dois Porque lembro De nós dois Briguei com o Carteiro Semana passada Porque ele trouxe aqui Teu nome escrito Na conta de água Chorei quando recebi Porque lembrei De nós dois Porque lembrei De nós dois Desculpa Carteiro Ela saiu daqui Mudou de endereço Nunca mais a vi Até esmagreci E nunca mais saí Até esmagreci Alguém Outro rosto Não vai me ganhar Sozinho Em casa Não vai melhorar Se ela voltar Meu violão Vai desempoeirar Se ela voltar Bruno e Chitão Vão cansar de cantar O negócio é um bom Se é pra falar de amor É claro que forró pisado Fala O meu violão Tá cheio de pó Jogado no torrão Não posso ouvir Bruno e Chitão Que dói o meu coração Porque lembro De nós dois Porque lembro De nós dois Briguei com Carteiro Semana passada Porque ele trouxe aqui O teu nome escrito Na conta de água Chorei quando recebi Porque lembrei Porque lembrei De nós dois Porque lembrei De nós dois Desculpa Carteiro Ela saiu daqui Mudou de endereço Nunca mais a vi Até esmagreci Alguém outro rosto Não vai me ganhar Sozinho em casa Não vai melhorar Mas se ela voltar Meu violão Vai desempoeirar Mas se ela voltar Bruno e Chitão Vão cansar de cantar Chama, chama Ao vivo No estúdio Tropical Mix Chama, chama, chama E me tira o pé E me tira o pé Sona, tá, tchau Ela me cortou de espora Me jogou debaixo da sola Na bota Coração do vaqueiro Ela chicota, chicota, chicota Deu um trato e foi embora E não ficou pro café Pisou no meu coração E não tira o pé Tira o pé, tira o pé Cora, cora, cora Cora, bora, balançar Cor, ro, pisado Os boys de brigada Sempre fui bom laçado Onde eu jogava mil laços Era laçada seteira Mulherada faceira Joguei ela em meus braços No dia de vaquejada Fui pego desprevenido Tava de boa na mesa Chegou uma vaqueira E falou em meu ouvido O vaqueiro perdeu Quem te laçou Foi eu Ela me cortou de espora Me jogou debaixo da sola Na bota Coração do vaqueiro Ela chicota, chicota, chicota Deu um trato e foi embora E não ficou pro café Pisou no meu coração E não tira o pé Tira o pé Tira o pé Sempre fui bom laçado Onde eu jogava mil laços Era laçada seteira Mulherada faceira Mulherada faceira Joguei ela em meus braços No dia de vaquejada No dia de vaquejada Fui pego desprevenido Tava de boa na mesa Chegou uma vaqueira E falou em meu ouvido O vaqueiro perdeu Quem te laçou Foi eu Ela me cortou de espora Me jogou debaixo da sola Na bota Coração do vaqueiro Ela chicota, chicota, chicota Deu um trato e foi embora E não ficou pro café Pisou no meu coração E não tira o pé Tira o pé, tira o pé Ela me cortou de espora Me jogou debaixo da sola Na bota Coração do vaqueiro Ela chicota, chicota, chicota Deu um trato e foi embora E não ligou pro café Pisou no meu coração E não tira o pé, tira o pé, tira o pé Bora! Bora dançar! É o pé, tira o pé É o pé, tira o pé Lele, lele, lele Vem no balançado Só no balançado Só o pisador Os pós de pegada Tô de love, love Com você, meu amor Eu quero amar você Tô de love, love Com você, meu amor Eu quero amar você A gente não namora Mas estou te amando Hoje na escola parei pra te ver Só dá rabo de olho Em canto de parede Caiu na minha rede Eu quero amar você A gente não namora Mas estou te amando Hoje na escola parei pra te ver Só dá rabo de olho Em canto de parede Caiu na minha rede Eu quero amar você Tô de love, love Com você, meu amor Eu quero amar você Tô de love, love Com você, meu amor Eu quero amar você Duas pra lá e dois pra cá Bora dançar Garradinho Que é assim que fica bom A gente não namora Mas estou te amando Hoje na escola parei pra te ver Só dá rabo de olho Em canto de parede Caiu na minha rede Eu quero amar você A gente não namora Mas estou te amando Hoje na escola parei pra te ver Só dá rabo de olho Em canto de parede Caiu na minha rede Eu quero amar você E vem, vem, vem Tô de love, love Com você, meu amor Eu quero amar você Tô de love, love Com você, meu amor Eu quero amar você Se balança Se balança Ó, ó, pisado Os boys de pegada Se balança, senhor O músico do meu brother É o Glemeson Lima Ô, moda bacana demais, hein Vem Assim, ó E você fala que me ama Me diz que não me engana Olha que o nosso amor é tudo Não é só farra, piseira, amor e cama Mas não é bem assim Que você sabe que acontece E quando a gente tá de boa Aí tu me dá os perdidos e desaparece Mas não é bem assim Que você sabe que acontece E quando a gente tá de boa Aí tu me dá os perdidos e desaparece E o problema é os perdidos que cê dá E o problema é os perdidos que cê dá Olha que eu te prometo Um dia esses perdidos vai nos separar E o problema é os perdidos que cê dá E o problema é os perdidos que cê dá Olha que eu te prometo Um dia esses perdidos vai nos separar E você fala que me ama E diz que não me engana Olha que o nosso amor é tudo Não é só farra, piseira, moro e cama Mas não é bem assim Que você sabe que acontece E quando a gente tá de boa Aí tu me dá uns perdidos e desaparece Mas não é bem assim Que você sabe que acontece E quando a gente tá de boa Aí tu me dá uns perdidos e desaparece E o problema é uns perdidos que cê dá E o problema é uns perdidos que cê dá Olha que eu te prometo Um dia esses perdidos vai nos separar E o problema é uns perdidos que cê dá E o problema é uns perdidos que cê dá Olha que eu te prometo Um dia esses perdidos vai nos separar E o problema é uns perdidos que cê dá E o problema é uns perdidos que cê dá Olha que eu te prometo Um dia esses perdidos vai nos separar E o problema é os perdidos que cê dá E o problema é os perdidos que cê dá Olha que eu te prometo Um dia esses perdidos vai nos separar Forró pesado Um dos pós de pegada Tô bonito, tô bem arrumado Eu não sou foguete, mas tô estourado Tô do jeito que eu queria, solto e largado A mais top da balada, que tá do meu lado Traz aí o escaguar de pouco E a meta hoje é ficar trilogo Tô tranquilo e vou mostrar pro povo E tira selfie aí, que hoje vai ser pipoco Ô moçada, bora sair hoje Se tiver quebrado, tem problema não Tô treiteiro, tô raparigueiro E nós tá patrão Ô moçada, bora sair hoje Se tiver quebrado, tem problema não Tô treiteiro, tô raparigueiro O Glecim tem dinheiro e nós tá patrão Bora balançar Chama, chama, chama no forró Tô bonito, tô bem arrumado Eu não sou foguete, mas tô estourado Tô do jeito que eu queria, solto e largado A mais top da balada, que tá do meu lado Traz aí o escaguar de pouco E a meta hoje é ficar trilogo Tô tranquilo e vou mostrar pro povo E tira selfie aí, que hoje vai ser pipoco Ô moçada, bora sair hoje Se tiver quebrado, tem problema não Hoje eu tô treiteiro, tô raparigueiro O Glecim tem dinheiro e nós tá patrão Ô moçada, bora sair hoje Se tiver quebrado, tem problema não Hoje eu tô treiteiro, tô raparigueiro E nós tá patrão Ô moçada, bora sair hoje Se tiver quebrado, tem problema não Hoje eu tô treiteiro, tô raparigueiro O Glecim tem dinheiro e nós tá patrão Ô moçada, bora sair hoje Se tiver quebrado, tem problema não Hoje eu tô treiteiro, tô raparigueiro E nós tá patrão Baila E nós tá patrão Oh, negócio bom É forro pisado Bora senhor Calma Forro pisado Os boys de pegada E quando chego na balada Como traz caipira, mulherada Pira e os playboy Fica tudo abismado Igual no destino do meu carro Com a mulher bonita do lado É que eu venho lá da roça E tem uma coisa que elas gostam E todas aprovam as que já foi Eu tenho uma pegada boa E essa daqui vai pra turma do chapéu Galera das cavalgadas Todas as comitivas E quando chego na balada E quando chego na balada Como traz caipira, mulherada Pira e os playboy Fica tudo abismado E quando desço do meu carro Com a mulher bonita do lado É que eu venho lá da roça E tem uma coisa que elas gostam E todas aprovam as que já foi Eu tenho uma pegada boa Porque pego nelas Com a mão de pegada e foi É que eu venho lá da roça E tem uma coisa que elas gostam E todas aprovam as que já foi Eu tenho uma pegada boa Porque pego nelas Com a mão de pegada e foi Bora balançar Bora balançar Só pra roda o bom Só pra roda o bom Forró pisado Os boys de pegada Bora parar de amor Com forró pisado Assim ó Hoje eu acordei Com a vontade de mandar um texto Do tamanho do mundo Mas eu não mandei Escrevi E apaguei Escrevi E apaguei Eu nem sei Quantas vezes o meu dedo foi no enviar Eu desviei Se eu mando o que eu penso A gente não volta Aí a foto dela some na hora E se eu conheço bem aquela rancorosa Vai ter copo, vai ter foto Com a legenda, a vida nova E toda vez que eu vou pra deixar Ela Eu deixo quieto Mas que as vezes dá vontade de dar E te mandar pra longe Eu chego mais perto Toda vez que eu vou pra deixar Ela Eu deixo quieto Mas que as vezes dá vontade de dar Te mandar pra longe Eu chego mais perto Não sei o que ela fez comigo Sou um covarde assumido E o medo de te perder Os meus argumentos começam perdidos Aí quem diz que eu envio Chama no voo Se eu mando o que eu penso A gente não volta Aí a foto dela some na hora E se eu conheço bem aquela rancorosa Vai ter copo, vai ter foto Com a legenda, a vida nova E toda vez que eu vou pra deixar Ela Eu deixo quieto Mas que as vezes dá vontade de dar Te mandar pra longe Eu chego mais perto E toda vez que eu vou pra deixar Ela Eu deixo quieto Mas que as vezes dá vontade de dar Te mandar pra longe Eu chego mais perto Não sei o que ela fez comigo Sou um covarde assumido E o medo de te perder Os meus argumentos começam perdidos Aí quem diz que eu envio E o medo de te perder É o dois pra lá e dois pra cá Com o corró pisado Vem assim ó Vem Tira o pé Chama Tira o pé Tira o pé Corró pisado Os boys de pegada Eu moro num paraíso Sou igual a Dão e Eva Só que eu vivo sozinho Esperando a Gabriela Oh, oh, oh Oh, oh Gabriela Quanto mais as coisas sobe Mais amor eu tenho dela Bora balançar Chama Vem É o dois pra lá e dois pra cá Com o corró pisado Tira o pé Tira o pé Tira o pé Vem Vem Mas vou ver no céu Pra casar com a Gabriela Poucas coisinhas me faltam Tá faltando paletó O sapato e a gravata Oh, oh, oh Oh, oh Gabriela Quanto mais as coisas sobe Mais amor eu tenho dela Chama Bora balançar Bora balançar Forró pisado Os dois de pegada Me deu pro na barriga A minha mão suou Foi rolando um clima A gente se beijou Eu criei o amor da minha vida Na emoção de um beijo Mas escapou Pois não acorda Quando ela falou Que nós dois não combina Que a padricinha não quer boiadeiro Eu achei que eu tinha achado Um beijo perfeito Mas a dona da boca Que eu quero odeia Onde eu ouvi você Falei essa Eu namoro na hora Mas peão Mas peão não namora Com moça que odeia roça E é por essas que o cowboy chora Chora E é por essas que o cowboy chora 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 E a galera vai só Nós dois não combina E a padricinha não quer boiadeiro Eu achei que eu tinha achado Um beijo perfeito Mas a dona da boca Falei essa E a padricinha não quer boiadeiro E a padricinha não quer boiadeiro Mas peão não namora Com moça que odeia roça E é por essas que o cowboy chora Chora E é por essas que o cowboy chora Chora E é por essas que o cowboy chora O negócio é o gol E é porró pisado Ao vivo Vem que vem Vem que vem Forró pisado Os boys de pegada E essa daqui é apaixonada demais Me dedico para todos os casais Apaixonados Teu amor é impossível Só até eu te beijar Teu corpo é inacessível Só até eu te tocar Não acredito em derrota Eu sou um cara teimoso demais Se teu coração se abrir pra mim Eu entro e não saio mais Dizem que eu não tenho chance Falam que não sou ninguém Mas eu tenho a esperança Que você vai ser meu bem Se o homem foi a terra e a lua Por que eu não vou até você? Tô parado aqui na rua Tô esperando só pra te dizer Que aposto minha vida como não há no mundo Um cara que te ama e com amor tão profundo E queira tanto ter você Eu não desisto nunca de uma louca e eu quero A minha vida inteira por você eu espero Um dia eu vou ter você Um dia eu vou ter você Oh, manda bacana demais É pros corações apaixonados, hein É assim, ó Teu amor é impossível Só até eu te beijar Teu corpo é inacessível Só até eu te tocar Não acredito em derrota Eu sou um cara teimoso demais Se teu coração se abrir pra mim Eu entro e não saio mais Dizem que eu não tenho chance Falam que eu não sou ninguém Mas eu tenho a esperança Que você vai ser meu bem Se o homem foi a terra e a lua Por que eu não vou até você? Tô parado aqui na rua Esperando só pra te dizer Que aposto minha vida como não há no mundo Um cara que te ama e com amor tão profundo Que queira tanto ter você Eu não desisto nunca de um amor que eu quero A minha vida inteira por você eu espero Um dia eu vou ter você Que aposto minha vida como não há no mundo Um cara que te ama e com amor tão profundo Que queira tanto ter você Eu não desisto nunca de um amor que eu quero A minha vida inteira por você eu espero Um dia eu vou ter você Um dia eu vou ter você Um dia eu vou ter você Seu amor é impossível Só até eu te tocar Forro, rock e se adoro Os boys de brigada Bora, bora, lança Mais uma apaixonada Pra essa galera curtir e dançar Antes era prazer e desejo Nunca pensei que um dia fosse apaixonar Nunca dei valor em quem estava do meu lado Hoje ela foi embora Agora o que é que eu faço? Mas eu nunca pude imaginar Que um dia tudo fosse acabar Agora estou chorando feito louco Os meus olhos tem muitas lágrimas pra enxugar Por isso eu fiz essa canção Pra tentar convencer o seu coração Te peço pra você me escutar Eu vou pedir pra lua pra ir te buscar Oh lua Oh lua Traga aquele amor que foi embora e me deixou aqui Oh lua Oh lua Ela é a mais linda das mais lindas E vou amar até o fim Oh lua Oh lua Traga aquele amor que foi embora e me deixou aqui Oh lua Oh lua Oh lua Ela é a mais linda das mais lindas E vou amar até o fim Simbora balançar É pra apaixonar os corações Oh negócio bom Antes era prazer e desejo Nunca pensei que um dia eu fosse apaixonar Nunca dei valor em quem estava do meu lado Hoje ela foi embora Hoje ela foi embora agora o que é que eu faço Mas eu nunca pude imaginar Que um dia tudo fosse acabar Agora estou chorando feito louco Os meus olhos tem muitas lágrimas pra enxugar Por isso eu fiz essa canção Mas tenta convencer o seu coração Te peço pra você me escutar Eu vou pedir pra lua pra ir te buscar Oh lua Oh lua Oh lua Oh lua Traga aquele amor que foi embora e me deixou aqui Oh lua Oh lua Oh lua Ela é a mais linda das mais lindas E vou amar até o fim Oh lua Oh lua Oh lua Traga aquele amor que foi embora e me deixou aqui Oh lua Oh lua Oh lua Ela é a mais linda das mais lindas E vou amar até o fim Eu vou amar Eu vou amar Eu vou amar Eu vou amar Amar até o fim Eu vou amar Eu vou amar Eu vou amar Eu vou amar Amar até o fim Bora balançar, é forró pisado ao vivo Forró pisado, os boys de pegada Vem, senhor Numa copa de marcha que eu a conheci A morena mais linda que ali eu vi Montada em seu cravalo de competição Toda linda, traiada, mas que mulherão E eu na arquibancada só imaginando A essa mulher nos meus braços a gente se amando Queria ganhar um beijo debaixo do seu chapéu Toca na sua fivela e ser o seu troféu A cada galopada que ela dava O meu coração também galopava E cada galope que ela dá Só faz acima tudo se apaixonar Mas a cada galopada que ela dava O meu coração também galopava E a cada galope que ela dá Só faz acima tudo se apaixonar Oh, é só forró do bom Só forró do bom Aí é só no galope Não tem esse cabra que não apaixona Desse jeito é apaixonar E é só forró do bom E tira o pé Bora dançar, bora dançar Numa copa de marcha que eu a conheci A morena mais linda que ali eu vi Montar em seu cavalo de competição Toda linda, traiada, mas que mulherão E eu na arquibancada só imaginando A essa mulher nos meus braços a gente se amando Queria ganhar um beijo debaixo do seu chapéu Toca na sua fivela e ser o seu troféu Bora, bora! A cada galopada que ela dava O meu coração também galopava E a cada galope que ela dá Só faz acima tudo se apaixonar Mas a cada galopada que ela dava O meu coração também galopava E a cada galope que ela dá Só faz acima tudo se apaixonar Uh! É forró pisado ao vivo! É mais uma do forró pisado! Ao vivo pra galera balançar! Vem que vem! Vem que vem! Balançou, cabecinha! Torrou seu pancada louca, meu bichinho! É só pra balançar devagarinho ao vivo, patrão! Estúdio, pra o meu, os carrochou, cabecinha! Essa é pra quem curte porro, a sua pancada louca! Casal que não combina, alguma coisa tem É no corococó que essa quenga vem Vou lá e meto o pau e raço tudo É no corococó que acerto tudo Casal que não combina, alguma coisa tem É no corococó que essa quenga vem Vou lá e meto o pau e raço tudo É no corococó que acerto tudo Corococó, corococó que acerto tudo Corococó, corococó, corococó que acerto tudo E o cabecinha balançou Ó, lança um pancada louca assim devagarinho E a gente vai botando pra mulher Se você ama, perdoa Isabela e perdoa Isabela e perdoa Vamos viver numa boa Viver numa boa Numa boa Arrocha aí, tecladeiro Bota essa galera pra dançar, meu filho Vai! Isso é pó Arrocha já! Bora balançar! Vem aqui, velho! Eu escrevi seu nome no vidro do carro Faço o tempo todo sonhando acordado E você não vem E no meu guarda-roupa tem a foto sua Fico imaginando você toda nua Só eu e você Sem você aqui não tem alegria Só vejo a escuridão, não vejo a luz do dia Só quero você E fica aqui sozinho no trinche abandono Fica aborrecido, fez um caos sem dono E minha dona é você E você não percebe Ou finge que não vê Estou a flor da pele Eu não nasci pra sofrer Se você ama, perdoa Isabela e perdoa Isabela e perdoa Vamos viver numa boa Viver numa boa Numa boa Se você ama, perdoa, Isabelle perdoa, Isabelle perdoa Vamos viver numa boa, viver numa boa, numa boa É forró bizarro, é ao vivo, hein? Eu escrevi seu nome no vidro do carro Passa o tempo todo sonhando acordado E você não vem E no meu guarda-roupa tem a foto sua E fica imaginando você toda nua Só eu e você Sem você aqui não tem alegria Só vejo a escuridão, não vejo a luz do dia Só quero você E fica aqui sozinho num triste abandono Fica conhecido feito um cão sem dono E minha dona é você E você não percebe Vou fingir que não vê Estou a flor da pele Eu não nasci pra sofrer Se você ama, perdoa, Isabelle perdoa, Isabelle perdoa Vamos viver numa boa, viver numa boa, numa boa Se você ama, perdoa, Isabelle perdoa, Isabelle perdoa Vamos viver numa boa, viver numa boa, numa boa Se você ama, perdoa, Isabelle perdoa, Isabelle perdoa Vamos viver numa boa, viver numa boa, numa boa Só forró do bom Forró pisado Os boys de pegada Bora mais um assim Chama no forró Vai ficar de longe só olhando Ou vem pra pé e o pau tá quebrando Vai ficar com os braços cruzando Ou vem pra cá mostrar seu rebolando Ou vem pra cá mostrar seu suingador Ou vem pra pé e o pau tá quebrando Vai ficar com os braços cruzando Ou vem pra cá mostrar seu suingador E o paredão E o paredão tocando e a galera Dançando e nós metendo Marcha até de madrugada E o paredão tocando e a galera Dançando e nós metendo Marcha até de madrugada Vai ficar com os braços cruzando Vem pra cá 1000 Vai ficar com os braços cruzando Vai ficar com os braços cruzados Ou vem pra cá mostrar seu swingado Vai ficar de longe só olhando Ou vem pra perto que o pau tá quebrando Vai ficar com os braços cruzados Ou vem pra cá mostrar seu rebolado E o paredão tocando e a galera Dançando e nós metendo Marcha até de madrugada E o paredão tocando e a galera Dançando e nós metendo Marcha até de madrugada Chama o forró! Chama, 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 valeu!